Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Tia Carol hoje para a gente trabalhar matemática. Vamos relembrar os números que aprendemos? Bom, já aprendemos o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora eu vou falar para vocês sobre a família do numeral 10. Vamos lá? Eu estou com a casa do numeral 10. Só que o numeral 10 está muito sozinho nessa casa. E aí, ele pediu, por favor, numeral 11, vem morar comigo. Então, depois do 10, vem o numeral 11. Fica aqui, 11. O numeral 11 falou assim, ai, 10, eu quero mais um amigo. Vamos chamar mais um amigo para vir morar aqui nessa nossa casa? Vamos. O numeral 10, então, chamou e o numeral 11 chamaram o numeral 12. O 12, o 11, o 10. Então, decidiram chamar mais amigos. E aí, foi que o numeral 13 veio morar também nesta casa. Depois do 13, quem veio? Tic, tac, tic, tac, tic. Sabem? 14. O numeral 14 falou assim, posso morar nessa casa também? Pode, amigo, pode, amigo, o 14. E lá estava o 14 na casa da família do 10. Depois do 14, crianças, quem vem? 15. O numeral 15, então, falou assim, poxa, tem muitos numerais iguais a mim. Posso morar aí também? Vem o numeral 15. E a família do 10 chamou. Estava completa a família. Não, não, não. Falta ainda alguns outros numerais que compõem essa família. Mas isso, ó, mais pra frente vocês vão saber. Então, vamos só relembrar quem é da família do 10, que está agora aqui. O numeral 10, certo? O numeral 11, o 12, o 13, o 14 e o 15. Muito bem, crianças. Por enquanto, eu vou mostrar essa família do numeral 10. Temos mais. Agora, vamos quantificar? Eu trouxe aqui o meu amigo Come, Come. A gente vai contar 15 bolinhas, que foram os numerais que a gente aprendeu, certo? Até o numeral 15. Vamos contar Come, Come? Então, vamos. Quantas bolinhas será que o Come, Come vai comer aqui? Contem comigo daí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Come, 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 Come. Nove. Acho que ele está ficando cheio. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Muito bem. O Come, Come comeu, então, crianças. Quinze bolinhas. Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi só para a gente relembrar os numerais que já aprendemos. Para treino, tem essa atividade do caderno, que é a família do numeral 10. Essa família aqui, lembram? Ainda falta ainda vinho. Aqui embaixo, vocês vão ter que pintar nove bolinhas. Aqui embaixo, também, vocês vão ter que fazer quinze sorbentes. Bom, espero que vocês tenham gostado. Ah, esqueci. Temos atividade do livro também, de matemática. Página 75, 76 e 77. Por hoje é só, crianças. Um beijo e fiquem...